Já estamos de volta e a chuva ainda não deu trégua aqui no Piauí. Inclusive parece que está chovendo agora aqui na capital, não tá gente? Me disseram que está em alguns pontos da cidade. Em Esperantinas e Barras, por exemplo, que ficam a norte do estado, o nível dos rios que cortam as cidades já ultrapassou a cota de inundação. Moradores iberinhos temem enchentes e as autoridades estão tomando medidas para evitar desastres. Em Teresina, a Defesa Civil já começa a fazer orientações para as comunidades que vivem na beira dos rios. Acompanhe. Em Teresina, quatro famílias ribeirinhas já foram desalojadas por conta do aumento no nível do rio Poti. O gerente de operações da Defesa Civil Municipal, Marcos Rolf, alerta que a situação é preocupante. Essas famílias moram dentro da área do DIC. Essas famílias moram na beira do rio e corram risco de alagamento. Se subir mais um metro, conforme a Chesco coloca, isso preocupa, a gente tem que retirar essas famílias imediatamente ali daquela área de risco. Mas não é somente em Teresina que o volume das águas fluviais preocupa, porque os rios Maratauã, em Barras, e Longá, em Esperantina, atingiram a cota de inundação. Há cerca de duas semanas, o rio Maratauã atingiu a cota de alerta com 4 metros e 10 centímetros. O volume atual é de 4 metros e 41 centímetros. Em Lusilândia, o rio Longá pode atingir o nível de 4 metros e 55 centímetros nas próximas horas, o que representa uma elevação de 35 centímetros acima da cota de inundação. Esse volume precipitado fez com que o nível desses dois rios se elevasse bastante. Como a gente já estava com eles um pouco elevados, já em cota de alerta há algum tempo, então foi ultrapassada a cota de inundação na madrugada, de sexta para sábado. E hoje, nesse momento, ele está com 25 centímetros acima da cota de inundação. O rio Parnaíba também está em monitoramento após atingir cota de alerta em Lusilândia. Na capital, moradores que estiverem em risco por conta da cheia podem acionar a defesa civil pelo número 86994706062. Outros canais também estão disponíveis para contato. Insista no 199, insista no 99, se não conseguir ligação, que fica muitas vezes congestionado, ligue para o Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro tem um contato da gente, ou para a Polícia Militar. 199 é o número prioritário. Se você não conseguir, tem as outras corporações. Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar também. Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar também.